Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOFUS Já não nos viamos há tanto tempo pessoal, há quase dois meses Nunca tive tanto tempo sem meter um vídeo Foi mesmo muito, muito tempo Pouca gente pediu o meu retorno, pá, fiquei triste, man Fiquei triste, pá, porra Ninguém ligou o meu canal, só para aí três ou quatro pessoas é que disseram Então Luís, onde é que andas, já não metes vídeo De resto, pá, ninguém comentou assim muita coisa Fiquei um bocado desmotivado, mas aqui estou eu outra vez A fazer mais vídeos, estamos aí com o vídeo de atualização 2.48 Só vou falar sobre a atualização dos pets, que é um bocado aquilo que me interessa Também vai haver ligas de coliseu e não sei o que é, não sei o que mais Mas isso vamos deixar ou para outro vídeo, nem sequer vamos falar sobre isso E estamos aqui para falar sobre os pets, que é a grande cena, meu Por acaso foi uma atualização fixe, que fizeram Para equilibrar os pets com as montarias e as marmulas E também os volcórnios Por falar em volcórnios, nos próximos vídeos vamos falar mais sobre os volcórnios Mas agora voltando aqui ao tema, portanto eu fiquei algum tempo sem jogar Porque, epá, mano, depois de ter tantos pontos de conquista Uma pessoa começa a ficar assim, sem meio o que fazer E aquilo que tenho para fazer é tão nojento, tão nojento, que nem dá vontade de jogar E depois também gostei mais, ultimamente, de jogar Counter Strike Porque agora sou administrador em dois servidores Aliás, os dois maiores servidores de Zombiescape Portanto isso também me deu motivação para jogar Counter Strike Em vez de doves E depois o pessoal, mano, as visualizações parecem que estão sempre no mesmo lugar Não se mexem Por acaso nos vídeos de PVP, fiquei com mil e tal views para cima O que não é mau, a cena é que demora muito tempo a ter essas mil e tal views E portanto, a culpa não é só do canal Também a culpa é má divulgação do jogo e outras coisas Mas bom, o tema do vídeo não é esse Portanto aqui temos para falar sobre os pets, man Muita coisa, uma revolução total nos pets Já não sei na que era, para ver os pets Aqui E enciclopédia no B Depois era aqui E aqui Bom, vamos pôr mascote e montascote Ah não, certificado não, peraí, enganei-me Enganei-me, pô Mascote e montascote, assim aqui é Depois não há mais nada, não Portanto, temos aqui uma revolução nos pets Basicamente, só para aí dois pets é que vão continuar a dar os mesmos status O resto mudou completamente E portanto, hoje vou fazer uma apresentação completa aí dos pets todos e dos montascotes Que são muitos Ah, pá, posso falar individualmente sobre alguns, mas Não vou falar assim tanto, porque senão O tempo de eu falar sobre cada um individualmente O vídeo tinha uma hora Portanto, bora lá Sem mais demoras Temos aqui o Abacadabra que está a 70 potência, 50 esquiva de PM, man É assim, há algumas missões em que há bichos que tiram PM e não sei o quê E este pet pode ser muito fixe Ah pá, e depois se tenta a potência logo, assim mesmo a abrir Depois temos aqui o Alaga que agora já, basicamente este e os outros já não tiram Vita Portanto, estão 160 de status, o que é muito bom É um pet que é prático Ou seja, você equipa uma marmula Equipa um vulcórnio Equipa um Drago ou Peru, o que quiser E depois tem sempre de lado, neste caso a Uva, por exemplo Ou o Kram Kram, ou outra coisa Que pode usar assim, sempre que num combate Não for preciso tanta resistência Não for preciso tanta outra coisa Mesmo assim, comparando o Alaga Com a montaria A que dá 300 de Vita e 120 de status Se juntarmos os 70 de força, por exemplo, mais os 50 de potência Já não sei qual é a montaria que dá isso Mas, ok Continua a ser melhor o Drago ou Peru A questão é que isto pode estar num inventário pronto para ser usado Não é preciso ir ao estábulo para pegar na montaria E equipar, etc Bom, depois temos aqui E estes foram os que eu gostei mais Porque dão 120 status e 20 danos nesse elemento Isso é muito bom Por exemplo, um Robler, deste pet é espetacular Quer dizer, os Robler já batem que nem malucos Se ainda vamos pôr o pet, então eles vão bater mesmo muito Depois temos o Atuína 50 cura, 50 esquiva PA Também um bom pet Para a esquiva PA pode ser importante para alguma coisa O único que não mudou aqui Parece-me que foi o Awal Continuado a dar 20 de sabedoria Aliás, é o único pet que dá sabedoria Se não me engano Depois temos o Awal Malhado Que dá um PA Que não é mau Não é mau um PA A questão é como é que vamos obter estes pets Porque muitos deles eu nem sei de onde é que vêm Acho que vêm da loja, dos ovos O que não era mau Aliás, era bom se eles tirassem o P2P Dessem o P2P gratuito E estes pets passassem a ser comprados na loja Mano, isso é que era uma ideia brutal Mas já estamos aí muito longe Eu acho que eles não vão assim tão longe Depois temos o Awal Negro 15 vitalidade Melhor pet do jogo E este compensa mesmo usar É mesmo fabuloso Depois, Bebepandau Este é então a reventar a escala 120 de força, 120 de sorte Depois também temos pets que dão duplo status Também é bastante bom Lá está Quer dizer, este acaba por ser melhor que a Laga Por exemplo, claramente Sobretudo para quem for habilidade, claro Mas comparando a Laga com, por exemplo O Amigo Lurso Em termos de status Não estou a comparar a sorte com a inteligência Mas se desse mesmo status Mesmo assim o pet é melhor Portanto Só que a questão é que estes pets aqui São um bocadinho mais caros Acho que eram em missões de friga Se que dá para ter Ou melhor, troca-se as fichas que se ganham Nas missões de friga dos pets Hei de fazer um vídeo sobre isso Por acaso Que é uma coisa que acho que dá para fazer E é relativamente simples Depois temos aqui o Bill B Os pets que dão Este aqui não é tão bom Mas 50 de bloqueia É na mesma um bom status E este então é explosivo 120 de força 80 de dano de empurrar o Man É mesmo para arrebentar com tudo Depois, Boca o Laga, 120 de PP Portanto, todos os pets que davam 80 de PP Passam a dar 120 O Blocos que é muito bom pé no trofe Mesmo quando for preciso Uma retirada monstra Temos aqui 40 retiradas de PP E 50 de bloqueia É mesmo muita coisa O Ballot que dá 400 de vita agora Interessante 30 de esquiva de PA Portanto, os pets que dão vita São bastante bons Os dois dão a mesma coisa Depois, Boca o Rapato 400 de vita 50 de resgrito Estão a ver que os pets estão mesmo Todos bombados Acho que andaram aí a comer muitos espinafres Depois temos aqui o Morcego desbotado 50 de dano crítico Res de empurrão Pode ser Pode ser Mas este aqui é muito específico Acho que é muito específico Depois, Mosquito 70 de potência 40 retirada de PA Bracar Bracar 400 de vita 50 res de empurrão Também é um bom pet Depois, os pets que dão pods Agora dão mais mil pods Portanto, tinha mostrado aqui o Morcego Acabei por não falar nele Mas agora dá o dobro dos pods O que é bom Honestamente, o sistema de pods Acaba por ser bom para o comércio Mas, em termos de sistema Acho que é um bocado Assim, é racional Faz sentido Ou seja, quando tens muitas coisas no equipamento Faz sentido tu ficares sobrecarregado E não conseguir andar Mas acho que isso é um bocadinho antiquado Ter que pôr tudo no banco Para conseguir andar outra vez E, opa, é um bocado Eu, por mim, acabava com os pods E podias andar com tudo no inventário Mas, ok Do ponto de vista do comércio Acaba por ser bom Para fazer com que as pessoas Gastem um bocadinho dinheiro Em coisas que dêem pods Depois, aqui, o Bulbitoca Que dá a mesma coisa com o outro Só que agora é força Depois, os boacos Que dão 25% de res Que é muita coisa Mais 50% de potência Portanto, é um bom pet Um bom pet, sim, senhor Depois, o Bulbark E 2.000 pods Caçador do Green 70% de potência Ou 80% de danos de empurrão Os pets que dão danos de empurrão Dão muitos danos de empurrão Isso é bastante bom Para quem for Este, para mim, é o melhor Em termos de danos de empurrão Porque dá um PM Mais 100% de danos de empurrão É mesmo fantástico A questão é que isto é caro Para caraças Portanto Não sei se vai haver muita gente A ter isto Depois, o cogozinho E depois a questão é Como é que se obtém este Montascote Para mim fazia sentido Pôr estes pets A serem adquiridos em calabouzos Tipo, no fim da luta Havia uma chance de drop De dropar O pet Em cada Num calo específico Ou então na loja dos ovos Mas aí Pronto, é mais caro Mas podia ser assim Mas cogozinho Ou então trocar por fichas Uma ficha qualquer Que se dropa dos monstros Não sei Tipo, em todos os calas Havia uma ficha Que era uma espécie de moeda universal E depois juntavas não sei quantas fichas E trocavas pelo pet Uma coisa desse género 50 cura 50 de fuga E este 120 pp Crocodilo 80 res de fogo E 50 de potência Portanto, temos pets Com resistência fixa Não parece que seja rentável Honestamente Os pets de resistência fixa Depois Chromic Nomo 120 120 de força Estes pets Que dão Bi-elementos São mesmo fortes O crume Agora que dá 25 res neutro Pá, eu tinha Pá, aí uns 7 crumes No inventário Agora eles dão Todos res neutro Todo tramado O doggy 400 de vita 10% res Portanto, isto também é um bom pet Quem diz 10% res água Diz 10% res fogo Há outros pets para aí Que vão dar isso Portanto, é um bom pet 400 de vita Mais 10% res Num elemento Acho que é um bom pet Depois, draco ou louco 70 potência 2 de invoques Portanto, aqui estamos mais Nos osas Nos chadidas É mais específico Draguna dourada 2 de alcance Que é um pet Que pode ser interessante É pena dar 40 de esquiva PA Que é assim um bocado à toa Mas se fosse, sei lá 70 de potência 2 de alcance Por exemplo Era uma coisa Interessante Depois, draguna negra 70 potência 50 de esquiva Acho que já havia um Que dava isto Que era o Alacadabra Exatamente Então daqui dois pets Com o mesmo stat Vêem que já não dão sabedoria Estas dragunas Este dá 50 de fuga 40 de retirada Interessante Para a chelera O chelera da jico Este pet Realmente consegue manipular O mapa Para que caraças Depois temos o draco Parsa Retirada de PA E bloqueio Ok O eletrasmo 430 a 10% Restos de fogo Acho que tem um No inventário Elscarador Que agora é um cram cram É um pet interessante Acho mais bonito este Do que o cram cram E outra coisa Que eu não disse Já devia ter começado a dizer No início do vídeo É que agora os pets Não precisam ser alimentados Para não morrerem Ou seja Eles podem morrer Quantas vezes no combate Que ficam vivos na mesma Que é um bocado estranho Mas já Acho que fizeram bem isso Porque era um sistema Antiquado E os pods Acaba por ser um bocado isso Também Se eles nerfaram isto A ideia dos pods Ser nerfado Também não é assim Tão estranho Quanto isso Portanto temos aqui Um bom pet Que é interessante Depende como é que se vai Obter este pet Lá está mais uma vez Eu acho mais bonito Este que o cram cram Portanto Curti até usar isto Na team Depois Kimuto 2 120 de sorte E 80 danos De empurrão Portanto lá está É uma variante Dos outros pets 70 potência 40 de fuga Que é interessante Acho que é bastante interessante 40 de fuga É muita coisa Mesmo em pvm Às vezes Ter fuga Pode ser importante Feanor 1 pa 50 de potência Este pet Já está no crocabulli Para ir a 8 milhões Se não estou enganado É um pet Que foi bastante Bufado Lá está Depende de como é que se vai Obter este pet Mas é um bom pet 50 de potência Agora o vulcórnio Acaba por ser melhor Portanto Mesmo em termos de preço Quer dizer Se este pet está a 8 milhões No croc O vulcórnio Anda Para ir a 4 milhões 5 milhões Portanto acaba por ser melhor O vulcórnio Mas é isso A questão é que É igual às montarias O vulcórnio Tem que ser equipado Mesmo Tem que estar Na montaria Enquanto que o pet Pode ser usado A qualquer momento Não é preciso ir ao estábulo Buscar Portanto aí O pet ganha vantagem Fosfo 2 mil Poses Fantasma 430 de fuga Este também é interessante 200 de iniciativa 15% de CC Portanto é mesmo Para arrasar Na iniciativa 2000 de iniciativa 50 de bloqueio 50 de cura 50 de cura 40 de retirada de PM Portanto um destes Vai para o Eno Para ter mais retirada de PM E depois já vou fazer Um resumo De quais são os pet Que eu acho Que são mais interessantes Para usar Mas mais para PVM Porque PVP Acredito que as montarias E as marmulas Sejam mais competitivas Exceto os pet Aqui de dano de empurrão Que podem Podem ser interessantes E os de 120 stats Mais dano Ou então 120 em cada elemento São os mais competitivos Para PVP Depois o Gupin 420 a 10% Reze O Omelete já dava vita Antes Vai continuar a dar Só que agora também dá Esquiva PM O Javalino O Javalino 70 potência 40 de bloqueio Interessante estes petos De bloqueio Para calabouços Com o sucesso audaz E etc No Vortex Por exemplo Um PA 50 danos críticos Também é um bom Bom Montescote 400 de vita 60 danos de empurrão Também interessante Este aqui de esquivas E PM e PA É mais É mais Pontual Mais específico Depois temos aqui o Cafarsa 80 danos de empurrão 15% de CC O CC está aqui um bocadinho a mais Porque o dano de empurrão E o CC Não são assim tão amigos uns dos outros Depois temos aqui Caniglup 120 de sorte 20 danos de água Este aqui um PA 2000 de iniciativa Este então é mesmo para Aniquilar tudo 70 potência 40 danos de CC Este aqui é interessante Os esquemas já tínhamos falado Koala que já não dá sabedoria Agora dá potência retirada de PA O conculto é um pet interessante 15% de CC E 40 danos críticos Já não sei quanto é que a marmula dá Porque a marmula dá 1 PM Dá dano crítico E também dá crítico Portanto Aqui o PM acaba por ser melhor Na montaria Na marmula Quero dizer O Kram Kram dá a mesma coisa Krolimera Ah afinal Estava a falar No pet que dava alcance e potência Está aqui A1 70 potência e 2 de alcance Parece-me ser Interessante Condições Ser assinante E conhecer o emote Saudação vulcaniana Estamos tramados Se vulcânia fechar Já não dá para usar a pet Basicamente A qual tens 1 PA 25 potência Já não tira vita Este é interessante 70 potência 40 retirada de PM Este boeno Sim senhor Mãozinha 400 de vita 10% res ar Este bi-elemento Já tínhamos visto Meta dentro de 120 pp O miauzinho O que é que ele Pet que toda a gente tem no banco A morrer Já de fome E de cedo Já pá E não sei quanto Uns 50 pets no banco E no inventário também Agora dá 70 potência E 40 de fuga O miau 70 potência e 40 danos críticos Também é um bom pet 40 de fuga é mesmo muito Portanto 70 potência e 40 fuga É mesmo bastante Aqui está os melhores pets do jogo Outra vez 15 de vita E o miau branco Também 15 de vita Miau de gelo 15% crítico Sem res empurrão Aqui um bocado à toa Estes bónus Mas o diá E hoje 70 potência Sem res empurrão Caraca Miau e hiena 1 pm e 2 invoques Um pet competitivo Veste Mas Não sei se é assim Tão rentável Duas invocações 40 esquiva pm 70 potência retirada Aqui é mais para ver Os bónus Que os pets dão E não tanto Qual é o pet Que dá o status 80 de res Já tínhamos visto Os pets que dão res fixa 400 de vita 30 de dano crítico Esquiva pm E res crit Ok Warn it 30 de bloqueio Opa castor 100 res de crit E 100 res de empurrão Caramba Por acaso 100 de status É mesmo Muita coisa Mas Lá está Este pet aqui Só se for o mesmo Para um modo Super tank Pá Não sei Não estou a ver Como é que isto pode ser usado Mas Papo ao lux 50 danos de crítico 80 danos de empurrão Um bocado estranho Reunir danos críticos Com danos de empurrão Mas ok Pec e foco 120 pp 120 pp também Res Aria e potência O pec e 400 de vita 60 danos de empurrão Interessante 70 potência 80 danos Mas mesmo assim Quase é depende Temos aqui uma variante Ou temos 1 pm e 100 danos de empurrão Ou temos 420 e 60 danos de empurrão Acaba por ser competitivo 2000 iniciativas 50 esquiva 1 pm 2 de alcance Aqui temos Um pet Distante 2 de alcance Não é assim tão mal Este aqui continua a dar 1 pm 10% crítico As piutas agora que dão força Dão stats E danos críticos Também Acaba por ser bastante competitivo Temos o piuta violeta 70 potência 2 Invocações Também interessante E este continua igual O quacuá Quacuá negro Retirada de PA e fuga Iniciativa e 2 de alcance Inti danos de empurrão Já tínhamos visto este tipo de status Este aqui 2000 iniciativa 2 invocações Este Acho que era o pet Estava bugado Dizia que Dava 50 invocos Há pouco tempo No beta Mas só dá 2 invocações Aliás Eu pensei até que ele ia dar 5 invocações Mas Houve muita gente que comprou este pet No croca A pensar que ia dar imensas invocações E Enfim Snuffle Tanook Aqui deve ser um bug Está a dar 1 de bloqueio Supostamente é para aí 40 de bloqueio Ou assim Terceira de pula 40 esquiva PA sem resgred Isto já tínhamos visto Isto tudo diz chamo 430 esquiva PA Tiro o vinho 2000 de potes Iniciativa e fuga Agitando de empurrão Temos aqui tantos pets Mano São mesmo muitos Este aqui é interessante Tofu Gord Portanto este e o leopardo São os melhores Para o ano Aliás Para serem usados Em geral Depois também temos o tubola Que é bastante bom Dando de empurrão E sem resgred Pode ser bastante interessante O tocaus resfixa Potência resgred Double start E double start Portanto em regra geral Recapitulando isto tudo Para mim os melhores Parece-me ser este aqui De Onde é que está? Está aqui Portanto 120 stats E 20 danos Para PVM é mesmo brutal Mas aqui mais E mesmo para PVP Pode ser usado Se eu quiser fazer Um combate agressivo Pode ser interessante Depois os pets De retirada de PM Portanto aquele Que eu mostrei aqui Quase no fim E este e o leopardo Por exemplo 70 potência 40 retirada de PM Em PVM Também muito forte Depois assim Em termos de farm Portanto pets Para farmar zonas Portanto os pets de PP Que dão mais PP agora Mas sobretudo Onde é que estava? Aqueles que dão 70 de potência E dano crítico Já não sei qual era Acho que era o O Miao E se o Miao Angorasse Tenta a potência Dano crítico Ou o co-culto Que também dava Por exemplo Não, mas gosto mais De outra potência Para meter por exemplo Numa time de Kras Ou numa time de Sadidas Que agora acho que foi Nerfán Ou uma time de sei lá o que Para farmar recursos Pode ser interessante E depois estes Double stats Que também são interessantes De resto Não estou a ver Mesmo os pets de invoques E de alcance E assim E depois Claro Os pets de empurrão Que esqueci de falar neles Também são muito fortes Sobretudo aqui O Cicatorb Portanto Sem danos de empurrão E um PM Isto claramente para PPVP Parecem-me ser bastante interessantes Portanto é isso De resto São coisas muito específicas Para uma determinada quest Existe um monstro Que tira muitos PMs Então metemos um pet de esquiva PM Por exemplo Portanto É basicamente isso Ou o resto create E é isso pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Não sei se demorei muito Vou só falar Em como alimentar os pets Que é a única coisa que falta Falta falar Portanto vocês podem usar recursos Quanto maior o nível do recurso Mais experiência vai dar Eu não sei se tenho aqui um pet Para fazer isso Alimentar Coloco outros recursos aqui Portanto imaginem Deixa eu ver aqui Vai dar 18 XP Vai buscar um nível Ah Ah Tem que arrastar aqui para o meio Ok Imaginem Meti aqui Já vai para dois níveis E basicamente isto É fazer isto Por exemplo Isto aqui já não ia dar tanto Eu não sei se tem a ver Não Mas deve ter a ver Com o nível do recurso Isto também dá Dá tudo Ó Por exemplo Um seixo 31 níveis Portanto um seixo Dá mesmo muito Muita XP Ah Se achas o que eu tenho aqui Que já devia ter vendido Que agora já não é mais usado Ah Mas basicamente Vocês trocam Ah Se quiserem mesmo Aumentar Ah Rapidamente A XP do pet Vocês trocam pelo É que está Ok Trocam por esta ração vitaminada Custa 100 100 colifichas E Acho que vocês precisam De 300 e qualquer coisa Para meter um pet No nível máximo Ah Portanto 300 vezes 100 300 mil colifichas Acho eu Não tenho a certeza Não sei se eles já mexeram nisto Aliás Podemos testar Quer dizer 100 Comprar 100 Só para ver quanto é que vem Ok Temos 100 com croquetes Portanto Ah Deixa-me só por aqui Alimentar Aqui Portanto se eu meter 100 Vai para Sobe 80 níveis Minha pergunta Quanto é que é preciso Para De comprar mais 100 Deixa-me só ver Quanto é que é preciso Para pôr Para pôr o pet no máximo Acho que é uma coisa Também interessante Alimentar Aqui Ok Então é na volta Dos 300 e tal Era mesmo aquilo que eu estava a dizer São 300 e tal Portanto no total 300 mil Colifichas Não Não 30 mil Colifichas 30 mil Colifichas Para meter um pet Nível 100 Mais ou menos Há pouco disse 300 mil Portanto 30 mil Colifichas É bom para eliminar As colifichas Que havia muita gente Com muitas 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 Colifichas Aliás Os cheiros Desvalorizaram Depois não se tornava tão atrativo Para as pessoas fazerem coliseu Para ganhar camas Porque não dava muitos camas Portanto quem faz coliseu atualmente É porque gosta de fazer pvp Nem é tanto para ganhar dinheiro Mas agora isto pode ser uma boa oportunidade Para valorizar o coliseu E atrair mais gente Para ganhar camas com o coliseu Portanto é isso pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Então encontramos no próximo Qualquer comentário Qualquer dúvida que vocês tenham aí Deixem aí nos comentários E portanto até o próximo vídeo Que vai ser de vulcórnios Portanto até já Tchau 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 Tchau